Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Nesta sexta-feira, vamos falar de volta às aulas, porque o ano letivo já está começando. Com ele, é claro, vem novas expectativas, novos desafios para os alunos e também para os professores, é claro. São turmas novas, colegas novos, e afinal, como é que as escolas se preparam para receber e para integrar toda essa diversidade de estudantes? Como conviver com a diversidade cultural, étnica, religiosa, enfim, como acolher e falar claramente sobre preconceitos? Nós estamos recebendo hoje a psicopedagoga do Colégio La Salle São João, a Ana Paula Oliveira, e a orientadora educacional dessa mesma escola, do Colégio La Salle São João, a Fabiana Schumacher. A gente ressalta aqui no começo do programa que você pode participar através da nossa página no facebook.com.br ou então através do telefone 3230 1530. Muito bem, obrigada por aceitar o convite, sejam bem-vindas ao Cidadania. E acho que para começar, eu queria perguntar assim, vocês, como vocês se preparam, como é que, como as escolas e pela experiência de vocês, como é que se preparam assim para receber essa diversidade de alunos, né, de tantos lugares, de tantas culturas? Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. E nós, assim, vamos imaginar, né, nesse nosso planeta, se todos os habitantes fossem iguais, não teria sentido, não teria trocas, não teria aprendizagens. Então, a diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano, porque é nesta diversidade de culturas, de etnias, de gerações, que o nosso mundo se torna mais completo, que nós, então, estamos em constante desenvolvimento. E aí, vamos, levamos tudo isso para a escola, onde há uma grande diversidade. Exato, e como, né? Exatamente. Seja por idade, né, por experiência. Por tudo, né, por culturas diferentes, contextos familiares diferentes, cada um traz a sua bagagem. E é com tudo isso que nós trabalhamos, né, então, nós também sempre orientamos os nossos alunos a ser e a agir de acordo com os seus ensinamentos, as suas vivências, e que isso, com certeza, né, os leva a uma aprendizagem mais eficaz no dia a dia. Ana Paula, convívio, é claro, né, o convívio dos alunos, assim, especialmente, a Femina está falando dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula é quando ocorrem as amizades, onde vão formando os grupos. Como é que vocês interferem nessa parte? Na verdade, assim, a diversidade faz parte do nosso contexto escolar, né, então, assim, nós temos várias ações ali na escola, que nós vamos mediando também, né, para que a escola também seja um espaço de convivência. E quando a gente fala de convivência, então, nós falamos de respeito, né, então, assim, temos diversas etnias, né, diversas formações, diversas opiniões, e essa mediação, então, na escola é um pouquinho do que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né. Temos, então, alguns projetos que nós desenvolvemos na escola para dar conta dessa demanda. Mas tem diferença de idade, assim, da apresentação desses projetos, os assuntos? Bastante. Vocês trabalham com idade? Com certeza. Porque alguns assuntos, talvez, alguns alunos não possam, não sei, não sei se isso. É, sempre, né, sempre, de acordo com a faixa etária, né, de acordo com essa diversidade de faixa etária. Porque hoje se recebe uma gama de informação tão grande, já numa idade tão, tão, tão pequena, né, que não sei como é que isso se lida também. Claro que sim. É, a gente faz, assim, no dia a dia um pouco da abordagem diferente, né, então, nós temos uma das nossas ações, né, são as jornadas de formação, então, os alunos acabam saindo um dia desse contexto escolar, né, e vão para um determinado lugar, que a gente chama um sítio, e lá a gente faz uma jornada de formação. Então, dentro desse dia a dia da escola, esse trabalho com a formação humana vai desde a educação infantil até o ensino médio, né, então, lá a gente já faz uma preparação, né, a exemplo, ano passado, nós tivemos ali a temática da valorização da vida, né, então, um assunto amplo, que a gente vai abordando, assim, desde os pequenininhos, então, até os maiores, dando ênfases diferentes. Claro, até porque o aluno, é um ser humano em formação. É, sempre. É, e alguns, e como sempre se fala, os preconceitos tu vai adquirindo ao longo da vida ou não. Claro que sim. E hoje, a importância dos valores, né, da formação, dos valores, que infelizmente estão se perdendo, mas que a escola pode ajudar muito neste sentido. E este é um dos nossos objetivos lá na escola. Além da aprendizagem do conhecimento, também, junto, concomitante, a formação de valores, ou seja, a formação integral do ser humano. Então, nós primamos muito por isso, desde a educação infantil até o ensino médio. Que problemas, assim, que problemas são maiores, assim, às vezes, que vocês veem que pode, é o bullying, é o preconceito. A questão da aceitação, né, aceitar muitas vezes o diferente. O próprio bullying, onde nós tivemos também, fizemos um projeto. Porque é muito comum, né, na entrada da adolescência ali, especialmente. E não é de hoje, né. Não, não é de hoje, né. Isso, nós fomos, isso já. Foi, agora é um nome diferente, agora tem o nome bullying. Sim, porque ele se tornou um pouco mais violento, não sei se vocês concordam, talvez não seja a experiência de vocês. E nós fizemos, temos um grande projeto na escola, Diga Não ao Bullying, no La Salle São João. Então, este projeto nós desenvolvemos também com parcerias, com especialistas, só que é um projeto permanente. Nós desenvolvemos e continuamos, então, e tem dado resultados muito positivos. Claro que acontece, mas sempre naquele momento existe alguma forma de como vai ser resolvido. Como é que se identifica? Como é que o professor identifica na sala de aula que está acontecendo? Na verdade, eu acho que é um pouco de um todo, né, Helena? Assim, nós temos também uma formação com professores, né. Então, assim, acho que o papel do professor hoje vai além de dar aulas, né. A gente confia muito, assim, num professor observador, né. Então, assim, aquele contato do dia a dia é diretamente com o professor, né. Eles chegam pra nós nos serviços pedagógicos encaminhados pelo professor. Então, às vezes, essa abordagem não chega a ser direta, mas é alguma percepção, alguma coisa que ele percebeu, um comentário, e aí ele traz pra nós nos serviços. Então, a gente tenta dar uma administrada, né, da melhor forma possível. E a gente tem uma cultura muito boa, eu acho, também lá, que são os nossos espaços de escuta, né. Que funciona muito bem, é muito procurado, tanto pelos alunos, como pela família. Nós temos os serviços pedagógicos. Que que é um espaço de escuta. Isso, nós temos os serviços pedagógicos. Então, eles ficam disponíveis para atendimento às famílias, aos alunos. Fácil acessibilidade. Então, às vezes, no recreio, eles passam pra nos dar um oi, né. E a gente vai trocando um pouquinho, está tudo bem, estão felizes aqui. Então, às vezes, um comentário, uma percepção, a gente consegue perceber que algo talvez não esteja tão bacana quanto deveria estar. E aí, a gente faz essa abordagem e eles têm pleno aceito também. E é difícil a aceitação, porque às vezes a gente não aceita que a gente tem aquilo. Por exemplo, não sei, até na questão do preconceito, né. Que tem muitas pessoas que, agora a gente viu recentemente o que aconteceu com um jogador de futebol com o Tinga, né. Então, há aquele monte de pessoas fazendo aquela atitude horrorosa e sem perceber que aquilo é uma coisa horrorosa naquele momento, sei lá. E assim, quando os alunos estão em grupos, eles também têm essa dificuldade, né, não é assim? Também isso pode acontecer. É, a força do grupo, né. Às vezes, ajuda muito nessas atitudes. E aí, eles acabam se expondo no grupo, né. E escondendo aquele... Porque daí tem que trabalhar o grupo, né. É. Então, assim, acho que na escola muito é o trabalho do grupo. Porque, às vezes, a gente tem situações que o grupo não apoia. E aí, o grupo também vem nos procurar. Nesse sentido, olha, na nossa sala de aula está acontecendo uma coisa que não é bacana, né. Então, isso também, de certa forma, nos deixa muito felizes, né. Porque é uma cultura que se... Foi se dando ao longo do tempo, acho que de acordo com o trabalho de todos os profissionais. E os professores realmente muito engajados. Então, neste projeto, também nos projetos que são lançados pela escola. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de escolas acolhedoras e professores observadores. Então, o professor é o principal agente da educação. Então, tem muitas situações, né, como a Ana comentou, dos serviços pedagógicos, mas que nos chegam através dos professores. Porque eles é que também estão lá. E essa relação de confiança com a escola, né, de prazer em estar na escola, com isso a gente consegue outros resultados. Uma coisa que se fala muito hoje é a questão da família presente. Como é que vocês fazem esse apelo para que as famílias também estejam presentes? Olha, a gente sempre coloca, né, da nossa parceria com a família. Que nós, para nós, isso é extremamente importante. Tem que ser um trabalho em conjunto entre a escola e a família. Não tem como nós trabalharmos cada um. Mas é complicado, né? Com certeza é complicado. Mas sabes que nós temos feito algumas ações, assim, nós temos ciclos de palestras na escola. Então, como eu estava colocando antes, essa questão da acolhida. No momento que a pessoa se sente acolhida, às vezes até um pai vai lá para conversar conosco por alguma situação, pedir um conselho. Então, e nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque isso é o trabalho. Gente, já continua falando. Agora é hora de fazer um brevíssimo intervalo para acompanhar aqui a programação na TV. A gente faz esse intervalo e já volta. A gente faz esse intervalo para acompanhar aqui a programação na TV.